Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas é um programa especial hoje que eu quero apresentar pra você daqui a pouco e vamos conversar agora e cantar com um dos maiores pregadores do Brasil, ele prega em todo o Brasil, você já ouviu falar do pregador Luciano dos Santos Souza? Nunca ouvi falar desse pregador porque você não conhece ele por esse nome, sabe quem tá aqui comigo? Pregador Lu, meu amigo, obrigado, acertei no nome, amigão? Fala aí no microfone, acertei no nome? Acertou, acertou, Luciano dos Santos Souza, o pessoal não sabe quando apresenta assim muito não, é mais pregador Lu? Cara, tem muita gente que já chega, me chama pelo nome Luciano e eu acho legal porque o nome tem um simbolismo, né? Nascido das luzes ou vindo das muitas luzes, então é um nome legal, eu achei legal, quando eu era mais novo eu não gostava, agora eu gosto. E tá acompanhado do DJ Mike, que tá aqui no agente, DJ, obrigado pela sua presença aí, vai fazer uns beats aqui na mão mesmo e também do Abel dos Santos no teclado, Abel, brigadão, tá gente? Prazer, é que a gente acompanha sempre, é o crew? É, a gente tá... Pra fazer a tua parada duas pessoas e você, acabou? Cara, duas pessoas e eu... Assim? Eu me lembro que em 98 eu vi o show do Common Sense, o cara que ganhou o Grammy agora, o Grammy não, o Oscar, junto com o marido da... Como que é o nome dele, cara? Bom, daqui a pouco eu lembro, como que é o... Tecladista? Não, ele canta e toca piano. Jim Fox? Não, o outro, famosíssimo, John Legend. John Legend, pô. Cara, é o sono, eu tô dois dias eu tô... Não, mas você tá viajando direto. Ele tá de manhã aqui, vieram direto do... Eu vim de manhã ali hoje, pegando o voo pra fazer, enfim, divulgação do Rio de Janeiro. Ele tá vindo aqui pra boas novas. E aí eu vi o show do Common, né? Em 98 e ele chegou com uma dessa, que é o que todo mundo usa, a Kai, que é uma MPC. Ele espetou ela, ligou, botou pra tocar, pegou o microfone, saiu cantando, fez o show de uma hora, desligou, pôs baixo do braço, foi embora. Por isso que o nome dele é Common Sense. Como é que é DJ Max? Faz só um beat, pessoal, entendo, tem como botar aqui o áudio aqui. O Caio Lima não tem problema, não. É, deixa aí. Só pra gente explicar um pouco, muda aí. Começa aí, né? A música começa com uma batida depois que vem a letra? Começa sim, com uma batida. Geralmente você já pensa o beat na sua cabeça, isso que ele tá fazendo, você já imagina, o BPM, porque, por exemplo, coloca uns 5 BPM pra cima, sobe um pouco, mais rápido. Agora mais pra baixo, que fica aquela coisa screw, mais... mais falada. É. Então começa assim, e quando não tinha isso aí, era na boca, porque ele tava... O beatbox. Então, um fazia lá, o outro rimava daqui. Começa assim, o hip hop, ele é muito simples, ele não precisa de muitas, de muitas, de muitos componentes, não. Ele se faz de maneira simples, mas é sempre bom ter um cara de alma... Tem uma melodia no meio, né? Um cara de alma melodiosa, harmônica, pra colocar alguma coisa a mais. E começou cedo contigo. O hip hop começou cedo na sua vida. Inclusive, poucos tiveram a sua oportunidade, mas pelo próprio pregador Lu, eu vi um pouquinho do clipe que tá sendo, tá saindo daqui a pouco. Vai ter o minimi, né? O minilu lá, contando um pouco da sua história. Isso. Contando um pouquinho o clipe de Muita Benção. E no começo, as pessoas achavam a música meio bobinha, falavam, cara, essa música é meio boba, você tá querendo fazer uma nova muita treta, mas meio uma nova, uma muita treta Nutella, tá ligado? Tipo... Eu falei, não, cara, não é, porque minha alma adquiriu outro tipo de sensibilidade, um outro tipo de gratidão. E deu tão certo que eu fiz o clipe, minha mãe participa. E ela tem, ela tem o... África, né, cara? Ela tem. Não tem jeito. Tem o bicho, ela fica assim e tal, ela não precisa mover muito, né? É tipo aquele jogador de futebol aposentado. Tipo Romário, Romário, na banheira, você toca pra ele, chuta e faz o gol. Todo mundo corre, ele fica paradinho aqui, ela fica assim, sozinha. Tanto que eu tô lá, quatro minutos de clipe cantando, me matando e tal, e todo mundo, ah, legal, aparece minha mãe e todo mundo, ah, que gracinha. Tipo... Dá pra gente fazer uma parte dessa aí, um pouquinho da... Vamos. Glória, é muita bênção. Você me ajuda, me ajuda. É, eu vou fazer aqui. Vamos lá. Yo! Yo! Bençãozinha, mais bênção, saúde, mais saúde, virtude, mais virtude, em nome do Senhor. Bençãozinha, mais bênção, saúde, mais saúde, virtude, mais virtude, em nome do Senhor. Sucesso pra nós, prosperidade, sucesso pra nós, prosperidade. Sucesso pra nós, prosperidade. Sucesso pra nós, prosperidade. Eu canto muita treta, porque o mundo assim que é, mas também canto muita benção, porque assim que Deus quer, ou você acha o quê? Que Ele quer ver você sofrer seus filhos com fome, sem ter o que comer. Nada disso, irmão, o justo não mendigará o pão, nem sua descendência. Ele tem clemência, distribui seus dons, espalha a sua ciência. Dá a quem lhe pede, espera com paciência. É pai presente, nunca fica ausente. Cheiroso, perfume é nossa essência. Sua vivência ele acompanha, deixa sua infância, pois gosta de criança. Dá prioridade pra quem sente como criança, então trate de não envelhecer. Sinta-se vivo, ser humano produtivo, servo amado do Senhor. Todas as bênçãos estão ao seu favor. Glória, muita benção. Glória, muita benção. É muita benção. Glória, muita benção. Glória, muita benção. É muita... Acho que todo mundo já sabe, vai. Glória, muita benção. Glória, muita benção. É muita benção. Mais outra. Glória, muita benção. Glória, muita benção. É muita benção. Exemplo também é herança e herança também é exemplo. E esse clipe tá maravilhoso. Sai quando? Sai quando? Nem lançamos ainda. Tem data, Lu? Meu irmão, eu tô trabalhando muito. Luciano. Bom esse nome, muito bom. E eu tô mudando. Acho que o ano que vem eu vou colocar um outro nome pra buscar outras possibilidades. Eu vou cursar a faculdade o ano que vem e eu vou mudar o meu nome pra Edeó, cara. É mesmo? É mesmo? Edeó é Equação Diferencial Ordinária. Deus gostava de mudar o nome das pessoas também, né? Jacó. Tem umas mudanças, é? Abrão, Abraão. Sara, Sarai. Era Sarai e depois Sara. Ele brinca um pouco. Salve pra Paulo e por aí vai. E eu senti no meu coração. E essas mudanças são boas. É bom? Que legal, cara. E assim, a gente tá trabalhando com... Eu tenho mais ou menos... Tenho dois clipes prontos. Tenho esse. Ok. Tem um outro chamado Pai Nosso. Tenho um outro que eu produzi agora há pouco, já foi lançado, que é o Boom Boom Pá, que foi feito nos Estados Unidos. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar um pouquinho desse, então. Esse tá internacional. Vamos ver um pouquinho do trecho do clipe Boom Boom Pá. Dá uma olhada. Diga um Boom Pá, é pra estronar. Um Boom Pá, é o que liga, é o que há. Minha batida é pesada e faz tremer o chão. Só que a terra estremece como o grave do trofão. Ha, se liga, irmão. Ha, ha, se liga. Então, uso bem a minha forma de comunicação. Não estou no hip hop, por esporte ou por hip hop. E pra conscientizar e não desvirtualizar. Eu tenho a cura, pra marquete e a sola, pra peste que se aloja na sua mente e a devora. A cura está em Cristo, eu insisto, creia nisto. O domínio sobre o universo está nas mãos do Supremo Regente. Ouça esse som furioso, batendo forte e aumente. Ei, soldado, cuidado, o diabo está mal intencionado. Mas faça o que eu digo e você estará a salvo. Fique ligado, aqui quem fala é pregador. Tu é muito ligado com a luta, né, Lu? E a galera da luta gosta muito da tua música. Eu lembro, e aí você pode me corrigir, talvez, quem foi o lutador, mas assistindo um UFC com a tua música. A galera entra com a tua música, estronda lá. E às vezes você já esteve presente também, que eu vi nas redes sociais. Sim. Então é muito próximo dos lutadores, né, cara? Cara, eu gosto muito. Eu cresci querendo ser o Bruce Lee. Eu queria ser japonês quando eu era pequeno. Na verdade, eu queria ser chinês, mas eu achava que o japonês... Tem hip hop em japonês? Tem. E deve ser diferente, legal, né? Olha que coisa legal. Esses dias, o cara que dirigiu esse clipe, o Muita Benção, que eu te mostrei em off, um dia ligou um cara japonês pra ele, não falava nada de inglês, não falava nada de português, mas ligou lá e falou, ó, eu tô indo pro Brasil, queria gravar um clipe numa favela. O cara veio e gravou o clipe na favela. E é aquela vertente mais pesada do rap, meio gangster. Ele foi lá, gravou na favela da Zona Norte, ali na Cachoeirinha. E tem sim, cara, tem chinês, tem indiano, o Abel me mandou esses dias um link do indiano, que tá estourando no mundo inteiro. Cara, espanhol, espanhol... Espanhol é muito legal, muito bonito. E eu preciso rimar em espanhol. Você falou de luta. Eu tô criando um tema pros irmãos Pitbull, que são os campeões do Bellator, que é o principal campeonato concorrente do UFC. Então, dia 23, eu tô indo pra lá, eles lutam contra... Um deles luta contra o Ben Henderson, disputa de cinturão. E se tudo der certo, eu vou entrar cantando ali pro mundo inteiro ver uma música que eu tô compondo chamada Guerra. E ele não só canta pra lutador, ele luta também. Dá só uma olhada. Ih, mano. Isso, legal. Vou pro esquerdo. Isso, vai pro cinturinho. Se o mesmo, na hora que for. Se o mesmo, na hora que for. Boa, legal. Vamos pro cinturinho. Isso. Isso. Esse cabelo tu fez lá em Nova York, não foi? Esse quadrado? Eu vi uma vez que tu foi no barbeiro shopping, quadradão. Onde foi aquilo? Esse cabelo aí? É. Cara, foi numa barbearia do Mike Diamond's... É. Eu gosto, cara. Eu acho legal. Não é legal a gente... Eu não sei... Assim, as pessoas... Não sei se vocês assistem Game of Thrones, mas é muito legal. E tem ali a Arya, né? E ela foi viver várias vidas ali. É, e ela tem... Sabe? Então, ela tava conversando com a irmã dela esses dias, falando... Pô, eu quis viver outras vidas. Em vez de ficar que nem você lá. Acho que nada contra tricô. Quem gosta de ficar em casa quentinho, tricotando. Mas ela quis viver outras vidas. E ela encontrou outras pessoas. E foi vivendo as experiências das pessoas. E eu acho isso legal, cara. Você olhar no espelho todo dia e ver essa renovação que Deus te dá. Aproveitar que ainda tem o cabelo. Tá ligado? É, dá pra mandar muito tempo. Depois a gente bota... E o cara lá, esse cabelo que eu fiz, cara... Foi num lugar famoso, foi tradicional. O Floyd Mayweather corta lá. O Mayweather não, desculpa. O Sugar Ray Leonard. O Fifth Cent corta lá. Vários outros lutadores. E o cara até hoje... Esses dias eu tava vendo o Instagram dele. Ele postou ouvindo minha música. Gosta, muito respeito, cara. É engraçado. É legal. Essa herança que Deus me deu. Que nem eu canto em Árvore de Bons Frutos. Onde eu vou, planto amor. Onde chego, levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho o respeito dos pais. Vamos fazer essa, não? Pra gente terminar esse bloco? Árvore. Árvore, pelo amor de Deus. Clássico. Vamos fazer pra gente terminar esse bloco um pouquinho de árvore. Bota aqui o áudio. Vai lá. Essa é uma canção dedicada a todas as sementes que caíram em terra seca Que enfrentaram espinhos, enfrentaram o sol Enfrentaram aves de agouro Mas cresceram e se transformaram em grandes árvores Vou 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 Eu sei Eu sei quem sou Sei pra onde vou Sei de onde vim Sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro E as árvores somos nós Ao som da sua voz Minha alma floresce Frutos nascem Flores crescem Ele entrou na minha casa Ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha Cuidou de cada galho Fez em terra seca Germinar Copa bonita Eu sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o espinho não sufocou Eu sou a árvore de bons frutos E foi Deus quem me contou Oh, 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 então Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Estou de volta com o pregador Lu aqui Estou segurando o CD dele Retransmissão Que são remixes de grandes sucessos De músicas suas Eu tira uma dúvida Aqui são 18 músicas Coisa muito difícil pra ver Em mídia de CD hoje em dia 18 logo É como se fosse 3 anos de trabalho aqui Ah, meu irmão Exato Repensa Tu lança muita coisa independente também Na plataforma Tu gosta da plataforma digital Ela te dá essa liberdade A plataforma Pô, tu tem uma ideia Não sei Não sei se tem a ver Mixtape Tu pode explicar pra galera também O que são os mixtapes Tu lança coisas independentes Mixtape é uma parada assim Que o rap Ele começou assim Os caras não tinham dinheiro pra gravar Pra ir no estúdio Então eles tinham home studios Estúdios caseiros Misturavam várias músicas Que gravavam com microfone Às vezes mais alta Batida mais baixa Ou vice-versa E punham em fitinhas Quando chegou a mídia de CD Faziam em CDs E iam vendendo Pra poder juntar dinheiro Pra poder pagar um estúdio melhor E fazer uma coisa com mais qualidade Isso faz parte um pouco da cultura Isso é a cultura Isso é muito legal Eu vou contar rápido Até hoje tem essa cultura da galera Que tá começando Você chega na Times Square E os caras tão lá Te dando CD de 5 reais É verdade E eu vou te contar uma história bem rápida O Black Alien Que era o rapper do Planet Ramp Ele foi pra lá Uns 12 anos atrás Quando o Planet Ramp Tava estourado E foi lá E um cara abordou ele Pra vender um CD Ele comprou o CD do cara Passou um tempo Passou uns 5, 6 anos O cara estourou Quando ele olhou Ele falou assim Poxa cara Esse cara foi o cara Que me vendeu um CD Lá por 5 dólares 4 dólares E esse cara Era o 50 Cent Incrível Incrível essa história É muito legal isso Eu acho Que é importantíssimo E compor pra mim É uma coisa legal Porque Eu sou isso Eu respiro isso Eu vivo isso Eu sonhava em ser isso Eu não tive Nenhuma outra Ambição na minha vida Até pouco tempo atrás Se não fosse ser rapper Então eu peguei Algumas músicas Que eu escrevi Por exemplo A primeira música Que abre Ela tem 22 anos Ela saiu no meu primeiro CD Em 97 Arrependo Se eu escrevia Ela em 96 Não sei se tem que sair A gente pode fazer Um medlezinho Um pouquinho dessas coisas Relembrar algumas coisas Dessas remixes aqui Claro que não vai estar igual Como está no CD Você tem que ir nas plataformas digitais Ou adquirir em uma loja Pra você falar das plataformas Pra mim é novo também Eu só tenho dois álbuns Que são os dois Que foram lançados Pela Universal Music Que é o Governe E esse E assim Agora que vai subir Eu tenho uma discografia De 16 álbuns Então vamos subir todos E mais de 500 colaborações Que eu fiz com outras pessoas Cara Desde Trazer na Arca Qual é a colaboração Mais inesperada Que você já fez Porque uma coisa Que eu gosto muito Sua assim Tu não tem preconceito Desde música pentecostal Até Eu estou junto Canto temas pentecostais De fogo Eu acho muito legal isso Porque as vezes Quem está lá Teria algum tipo de resistência Para o hip hop Sim Como tiveram Eu passei E eu sofri muito preconceito Eu Cara Fui embora escorraçado de igreja Teve igreja que a gente Chegou pra cantar Porque eles falam Apocalipse 16 Deve ser um negócio Que eu tenho que gostar Quando a gente começou a cantar Não, não, não Para, 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 para Desce o fogo Apocalipse 16 É Já teve lugares Que a gente foi cantar Que tinha 4, 5 pessoas E o palco era Um madeirite Em cima de uma mesa de bilhar É maravilhoso, cara Então, cara É tanta coisa E hoje, graças a Deus Eu tenho um respeito Assim que Se estende Dentro e fora da igreja É Inusitado, cara Eu nunca achei nada inusitado Pra mim sempre foi muito natural É inusitado para as pessoas Mas você falou, por exemplo Petém Costal Acaciano E quando a gente gravou junto Foi um estouro Não, foi um estouro As pessoas falaram Meu Deus Tipo, o que esses caras estão fazendo? Que parou da pentecostal Aí eu vou lá e gravei com o Chorão Charlie Brown Jr. Vou lá e gravo com o Racionais E até Como é que Você é um Assim, quem já te segue há muito tempo E gosta do teu trabalho Eu sigo há bastante tempo É Você é um cara muito querido E tem um acesso Muito bem A músicos não cristãos Eu não gosto nem de falar do mundo Não cristãos Você tem uma Você canta com eles São amigos Eles ouvem a tua música Gente que tem outro discurso Simples Exato Como é que é isso No sentido de eles Entender Qual a visão de igreja deles Porque as vezes A gente tem uma visão deturpada Que o cara não sabe o que é As vezes sabe muito bem O que é assim Conhece, ouve música cristã É só uma questão mesmo De Cara Porque tu é um cara que transita muito É um imã muito grande Eu vou te falar uma coisa Caiu esse número Eu ia participar do Criança e Esperança Eu nem anunciei Nem falei nada Porque a gente sabe que o mundo Ele é muito relativo Uma hora acontece Outra hora não E eu ia participar do Criança e Esperança Junto Ia fazer um número Eu Caetano Veloso Padre Fábio de Melo É O Alexandre Pires Acho que é o Sione E aí acabou caindo Mas tem outras coisas acontecendo E eu lembro que quando eu tive uma reunião com a esposa do Caetano Ela falou assim Cara, os meus filhos são super seus fãs Os filhos escutam Eu falei Que legal Quando eu fui na Fátima Bernardes Eu falei Fátima, como que chegou o meu nome aqui? Quem ventilou meu nome pra eu vir aqui? Ela falou Ah, os meus filhos escutam suas músicas Aí a gente no jantar A conversar com o William O que ele achava Ele falou Legal E como ia ter o Anderson Silva Deus vai empurrando as coisas Ia ter o Anderson Silva no mesmo programa A gente fez o programa juntos E eu ouvindo aquilo Eu falei Caramba, ela tá falando do William Bonner Que é o cara do jornal dos filhos Que a gente vê O Brasil inteiro O casal mais assistido Era o casal mais assistido do Brasil Então você pensa, né Você fala Cara, como que Deus vai fazendo as coisas Essas junções Essas ligações E cara Eu não vou me emocionar Porque me deu um negócio Eu comecei a lembrar das coisas lá de trás Eu falo Pô Como pode Boa noite Não, não é por isso Eu não acho que essas pessoas Sejam mais importantes que as outras Para mim, cara Tá aqui no seu programa É tão bom quanto Será a honra que tem vocês Todos vocês também De Jaymax também Mas é muito legal, cara Você pegar um cara Que era escorraçado Que falava Meu, isso não vai dar em nada Isso não é de Deus E de repente Você se tornar um cara Assim como você falou Querido O mais legal de tudo É ser querido E acessível Acessível Para os dois lados Que é um cara Muito humilde Muito tranquilo Imagine eu Que o novo clipe dele Posso falar isso Ele mostrou O celular dele aqui Levantando as mensagens de zap Que não para de chegar Imagina toda hora E mostrando aqui sem dormir Gente, Alex Está chegando dois minutinhos já Vamos terminar com uma música Eu tinha tanta coisa Para perguntar aqui Mas o programa de fato é rápido Você pode assistir depois Vai voltar no YouTube Você pode compartilhar Nas redes sociais aqui E vamos terminar com uma alusão Vamos falar onde eu vou morar É uma dessas Dessas da safra nova Vou te ficar de devendo Eu vou voltar Para fazer as mais antigas Claro, vamos marcar isso mesmo Fazer essa Viva com amor Viva com paixão L-U-O Pessoas matam e pessoas morrem Quem as pune Ou quem as socorre Quem se compadece Quando o outro corpo desce Quem chora pelos órfãos Quem zela pelos velhos Quem respeita as rugas Quem chora pelas viúvas O governo se alterna Mas a vida não muda Basta andar nas ruas Pai contra rancor Será que o estoque tá zerado E acabou o nosso amor O ciclo da vida pode mudar As pessoas sempre podem E começar Sou eu quem escolho Como quero andar Se vou ajudar Eu vou ignorar Indiferença não faz bem Só vai afastar O caminho da paz É a compaixão Amo a justiça Amo meu irmão Deixei abertas As janelas do meu coração Lá, 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 lá Onde eu vou morar Eu vou refletir Uma luz maior Lá, 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 lá Eu serei melhor Comecei aqui O que termina lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Viva com amor Viva com paixão Opa, grande programa Tivemos hoje E agora eu quero falar também Com os semeadores da Boas Novas Vamos direto pra central de semeadores Com o pastor Ronaldo Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, André Gostou das batidas aí? Eu acho que foi o programa Deu pra dar uma animada aí Espero que o pessoal em casa também, né? Verdade O sangue esquentou Todo mundo pulou do sofá Acho que não perdeu a sintonia Não pode não Tem que pegar o telefone e ligar O número que tá aparecendo A Boas Novas precisa muito Da contribuição de cada um de vocês Isso aí, André Alcançando todos os públicos Todos os alvos, né? Boas Novas Alcançando aí Criança, jovem, adulto E aí vai pela frente E graças a Deus Que o Abraão Vidal Galdino De João Pessoa, Paraíba Tá entendendo isso, André? Mandou um e-mail Se tornou semeador E com um valor de Aqui de 40 reais Uau, sensacional E a gente já fez o cadastro dele Ele quer semear através Do Carnê da Boas Novas E irmão Abraão Galdino Enquanto o Carnê Não chega na sua casa aí Oferta pelas contas bancárias Ou através do PagSeguro também Ali no site da Boas Novas Quero mandar ainda um abraço Pra Marta de Nova Iguaçu Rio de Janeiro Assistindo no canal 5.1 Digital Tá feliz aí Mandou um zap pra gente E a Gisonilda De Ananideu A Pará também Zapiando E semeando Na Boas Novas também Tá certo, André? Então e a gente continua O programa tá quase acabando Né, André? Mas a central de semeadores Não para não Pessoal, vamos semear Vamos se comunicar aí Vem participar E também tem o WhatsApp Né, Pastor Ronaldo? Isso Muitas pessoas estão assistindo Mas o celular Todo mundo assiste televisão Com o celular na mão hoje Verdade Celular é um Parece que é relógio Agora o celular Vira um acessório Do corpo da pessoa Isso aí Você pode também mandar Se não quiser fazer um DDD Fazer uma ligação O número do WhatsApp Tá aparecendo na tela DDD 21 974636422 Você pessoalmente Que tá com esse telefone Né, Pastor Ronaldo? Isso aí, ó Liga aí, tá na mão aqui É só você mandar mensagem Tem dúvida? Quer contribuir? Quer mudar endereço? Não chegou? Que é uma coisa Que a gente sempre fala também É só entrar em contato Que o Pastor Ronaldo Vai esperar a sua ligação E a sua participação Também pelo WhatsApp Pastor Ronaldo Um grande abraço Obrigado, tá? Deus te abençoe Um abraço pra toda a família Obrigado você Semeador e telespectador Da Rede Boas Novas Por esse programa sensacional Que nós tivemos Que Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau